Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui galera Mas dessa vez galera, trazendo esse vídeo aqui só pra explicar o negócio a vocês aí Porque o áudio dos últimos vídeos saiu muito ruim galera É porque eu tô tentando aqui dar o grau aqui no meu headset Mas ó, vocês estão vendo aí que já ficou melhor Porque eu já, eu acho que eu tentei, eu já acho que é o máximo que eu posso ajeitar É desse jeito que o áudio tá, que vocês estão escutando Tomara que tenha ficado bom, porque eu tentei, fiz um teste ali, deu certo Se saiu aqui bom, então os últimos, os próximos vídeos aí que a gente vai fazer Vai ser tudo com esse áudio aqui muito melhor agora aí Configurei certinho aí o headset, deu trampo, como eu esqueci Deu um trampo terrível, mas consegui, consegui terminar aí de ajeitar o headset aí pra gente fazer nossos vídeos Vou trazer agora a série aqui de GTA San Andreas, vou continuar aqui com a série aqui do Brashfoot Vou trazer aqui também a série aqui de Newstar Soccer aí, com o time do esporte lá que a gente fez Que a gente tá com o jogador, cadê aqui? Também vou continuar aqui com a série do Soccer Minas, não vou continuar agora galera Aqui com o Golden Minas, vou trazer uma vez ou outra aqui um vídeo aqui de Soccer Star E esse aí vou trazer esses quatro vídeos, é, quatro vídeos é do GTA, que é a série nova E aqui Newstar Soccer também que é a série nova E vou continuar com o Brashfoot, que comecei com o Brashfoot, então tem que continuar E também vou continuar aqui com o Soccer Minas Aqui até a gente finalizar aqui a temporada aí com o time do Internacional E aqui vou continuar aqui também com, só que a Minas que eu já tenho isso a vocês É isso aí galera, vou continuar trazendo essas séries que eu continuo fazendo Só não vou trazer aqui, o Golden Minas E é só essa série, porque o resto, tanto eu vou trazer tudo Que deu certo, vocês estão gostando da série aí E aqui galera, tem o nosso parceiro aí do canal Se inscreve lá no canal deles Que é tudo garotado aí, que tem futuro aí no YouTube Tomara que ele chegue lá também Como eu quero chegar, eles também chegam Então bora ver que ela tem mais parceiro aqui No nosso grupo aqui Sim, ela tem aqui um cara aqui Deixa eu ver aqui, que ele tem aqui Eu não lembro se eu tenho ele aqui no grupo aqui do canal parceiro Deixa eu ver aqui, cadê? Foi que eu fiz um convívio aí Eu vou gravar um vídeo com ele aí, eu vou gravar um vídeo com ele Mas não tenho ele aqui Aqui galera, achei ele aqui ó Esse daqui, eu vou gravar um vídeo com ele aí Não sei se vai ser hoje ou amanhã Eu não sei, eu acho que vai sair na quarta-feira Deixa eu ver aqui Hoje é segunda, né? Segunda, amanhã e terça É, não, vai ser na quarta-feira Na quarta-feira vai ser um vídeo aí Que eu vou gravar com ele Se vocês quiserem, pode dar uma visitada lá no canal dele Ele tá começando agora também Vai gravar também alguns vídeos aí Alguns vídeos de breastfoot também Eu não sei se vai gravar breastfoot E parece que ele vai gravar também GTA, se eu não me engano ele vai gravar GTA também Que ele me disse E com certeza ele grava também Só que é style Ele tá gravando aqui esse... Cadê esse jogo aqui de só que é style Hoje a internet tá boa O que é que aconteceu? Tá instalando alguma coisa aqui Ah, os drive do teclado aqui Que foi instalado ali Beleza Essa aí Vou fazer um vídeo lá com eles É só essa informação que eu vi Dá pra vocês Porque eu tô dando um grau aqui ó Vou até mostrar pra vocês aqui ó Ok Tá ajeitando aqui o negócio aqui De configurações aqui do microfone E terminei Tomara que o áudio tenha saído bom Eu não sei O vídeo que eu fiz de teste é o bom Então é isso aí galera Vou finalizar o vídeo aqui Eu tô falando... Tô falando baixo também Porque eu tô gravando esse vídeo aqui à noite Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Pedindo um texto a vocês Se inscrevam no canal Deixem o seu like Compartilhem aí na rede social aí galera Deixem os seus amigos E até o próximo vídeo Fui